O Sol é só uma estrela dentre bilhões na galáxia da Via Láctea. E nossa galáxia é uma dentre centenas de bilhões no universo que conhecemos. O telescópio espacial Hubble nos dá uma visão do universo do passado. Uma viagem magnífica pela história distante, quase até o Big Bang. Cada mancha, cada grupo, cada lampejo de luz representa um bilhão de estrelas, aqui e ali. Se quisermos conhecer nosso lugar no universo, basta olhar para cima, para a distância remota. Para o reino das galáxias longínquas. O universo galáxias longínquas. Nosso universo é repleto de movimento, expansão, luz e escuridão. O universo tem 13 bilhões e 600 milhões de anos. Só para contextualizar, a Terra e o sistema solar tem 4 bilhões de anos. Ou seja, o universo tem o triplo da idade da Terra. Na vasta amplidão do vazio interestelar, as estrelas distantes são mantidas juntas pelo longo alcance das forças gravitacionais. No decorrer de bilhões de anos, as estrelas reuniram-se, formando as galáxias. Uma galáxia tem cerca de 100 bilhões de estrelas que não se tocam nem estão próximas entre si. Considerando o seu tamanho, elas estão muito distantes. O que mais me espanta é a imensidão das galáxias. Elas são incrivelmente enormes. Se o Sol fosse do tamanho de um ponto final, ou do pingo de um I, nossa galáxia seria do tamanho dos Estados Unidos. Elas são gigantescas. Os astrônomos sempre souberam que havia uma característica especial nos grupos de estrelas que pareciam preencher o firmamento noturno. Esta é a nossa galáxia. Uma mancha branca que recebeu o nome de Via Láctea. Essa faixa de luz é formada por milhares de estrelas que não são vistas isoladamente. Recebeu o nome de Via Láctea porque os gregos a associaram a um rio de leite. Há 100 bilhões de estrelas em nossa galáxia e 100 bilhões de galáxias no universo observável. Existem mais estrelas no universo do que grãos de areia nas praias da Terra. Imagine uma galáxia como um disco de hóquei. As galáxias estão a alguns discos uma da outra, ou seja, há um disco aqui e outro ali. As galáxias estão assim no universo. As imagens do telescópio espacial Hubble mostram a diversidade das galáxias longínquas. A galáxia Sombrero também é chamada de M104. Uma das maiores de um conjunto gigantesco, a galáxia Sombrero possui quase 800 bilhões de vezes mais massa do que o nosso Sol. Comparada à Via Láctea, a Sombrero tem um centro maior em relação ao disco bem arredondado. Esta imagem da galáxia Sombrero é um ótimo exemplo do que ocorre quando os três maiores telescópios espaciais unem suas forças. O observatório Chandra tirou uma foto dos potentes raios-x emitidos pela galáxia Sombrero. O telescópio espacial Hubble tirou uma foto ótica, captando a luz que viajou por milhões de anos-luz até alcançar a Terra. O telescópio espacial Spitzer captou uma versão infravermelha, que mostra o perfil térmico da galáxia Sombrero. Combinadas, essas três imagens proporcionam uma visão inesquecível de uma galáxia a 28 milhões de anos-luz. M-51, ou Galáxia Redemoinho, tem braços em espiral que lembram algodão doce. O centro da galáxia Redemoinho é tão repleto de estrelas que seus planetas têm céus brilhantes, seja dia ou noite. M-51, ou Galáxia Redemoinho, é tão repleto de estrelas que seus planetas têm céus brilhantes, seja dia ou noite. Centaurus-A é uma galáxia que emite uma enorme quantidade de ondas de rádio. Ela é como uma rádio interestelar, cujo sinal percorre o universo incessantemente. M-51, ou Galáxia Redemoinho, é a mais próxima das galáxias ativas, cujos centros emitem quantidades imensas de energia. M-51, ou Galáxia Redemoinho, é a imagem de campo ultraprofundo do Hubble, que mostra como o universo é de fato imenso e distante. M-51, e como os espaços longínquos não são vazios como se pensa. M-51, ou Galáxia Redemoinho, é a imagem de campo ultraprofundo do Hubble. Ao olhar fundo no universo, vemos o passado. Vemos as galáxias quando eram muito novas, com uma fração da idade atual. O Hubble é como um túnel do tempo, e nos dá uma imagem das galáxias antes mesmo de a Terra existir. A Terra tem 4 bilhões de anos, e vemos as galáxias como há 13 bilhões de anos. A luz deixou as galáxias antes de a Terra existir. A galáxia mais próxima de nós é a Andrômeda, e fica a 2 milhões de anos-luz. Ou seja, a luz dela leva 2 milhões de anos para chegar aqui. E nós a vemos como era há 2 milhões de anos. Essa é uma das mais próximas. Quanto mais longe olhamos no espaço, mais longe viajamos no tempo. Para entender melhor, vamos visitar um dos lugares mais espetaculares da Terra. O majestoso Grand Canyon. Ao descer pelas camadas, vemos rochas cada vez mais velhas, e sabemos quais eram os diversos ambientes. Podemos ver a história geológica da área no tempo, e basicamente, ver o ambiente que havia aqui, há centenas de milhões de anos na história da Terra. Ao olhar para estrelas mais e mais distantes da Terra, os astrônomos têm uma ideia da evolução do Universo. Desde os primórdios da astronomia, os observadores perceberam que as galáxias têm formas e tamanhos diversificados. Há dois tipos principais. As galáxias espirais, como a Via Láctea, com braços em espiral e um disco fino, e as galáxias elípticas, com forma esférica ou elíptica e sem braços em espiral. As galáxias espirais têm muito gás e poeira que vão formando novas estrelas. As galáxias elípticas formaram suas estrelas há muito tempo. Elas não têm gás e poeira suficientes para formar estrelas. Há também galáxias irregulares, com muito gás e poeira, mas sem formato em espiral. Para detectar esses grupos distantes de estrelas, os astrônomos procuram as intensas emissões de energia que acontecem no centro de muitas galáxias. Corações violentos e irregulares batem no centro das galáxias longínquas, emitindo tanta energia que podem superar a quantidade de energia produzida por todas as outras estrelas de sua galáxia. Eles são os núcleos galácticos ativos. Ao olhar para algumas galáxias, vemos que têm muita energia no centro e que produzem muita luz. Sabemos que estão distantes, mas são tão brilhantes que só sendo muito potentes para emitir tanta energia por segundo. O fenômeno misterioso chamado de quasar está entre os núcleos galácticos ativos mais violentos e potentes. Os quasares, objetos quase estelares, estão muito distantes e são muito brilhantes. O mais brilhante deles tem um trilhão de vezes mais brilho que o Sol. São correntes espetaculares de energia eletromagnética, faróis brilhantes que iluminam os céus por bilhões de quilômetros. Essas fontes de energia são um lembrete do poder luminoso do universo. Um quasar pode ser mais brilhante que uma galáxia. O telescópio espacial Hubble tirou fotos de um quasar chamado 3C-273 e vimos um grande jato de material expelido do lado, quase do tamanho de uma galáxia. Esses núcleos galácticos ativos são estranhos. Como demonstram os núcleos galácticos ativos, o espaço é um lugar violento. Na verdade, há uma grande colisão acontecendo. Bem perto de nós. Quem é o culpado? É a galáxia Anã Cão Maior. Como o nome sugere, galáxias Anãs são pequenas e mais difíceis de detectar. A galáxia Anã Cão Maior move-se em direção à Via Láctea. São duas galáxias em rota de colisão, da qual não podem escapar devido à força da gravidade. Quando uma pequena galáxia aproxima-se de uma grande, ela se estica e se distorce com a força de atração. A gravidade da galáxia maior puxa e alonga as estrelas da galáxia menor. Em um conjunto de galáxias que esteja espaçado, como estes discos estão espaçados no gelo, todas as galáxias estão em movimento. E de vez em quando, uma galáxia se choca com outra. Quando isso ocorre, a galáxia é distorcida e esticada. Os discos são duros, mas as galáxias são muitas estrelas e cada uma sente a gravidade das outras. Elas se contorcem e formam um arco de estrelas em movimento. É assim que as estrelas de uma galáxia longínqua podem percorrer bilhões de quilômetros de espaço. E se entremear em nossa galáxia. Mas o que fez as estrelas unirem-se em galáxias? Por que a matéria e a massa do universo formaram essas estruturas espetaculares? Para encontrar a resposta, temos de atrasar o relógio. Bilhões de anos. Se voltarmos o suficiente no tempo, haverá um instante em que toda a matéria, espaço e tempo, irão tornar-se comprimidos e compactados em um ponto incrivelmente pequeno. Uma singularidade gravitacional de dimensão infinita. Esse ponto explodiu em um espetacular Big Bang. Muito tempo atrás, a matéria e a energia que criariam as galáxias longínquas não estavam muito distantes. Tudo o que se transformou em uma galáxia longínqua e rompeu de uma singularidade gravitacional, que ficou conhecida como o Big Bang. Se voltarmos mentalmente o filme do universo, chegaremos a um ponto de densidade extremamente alta. Se voltarmos o bastante, toda a massa e energia estarão em um só local e teremos densidade infinita. A expansão do universo nos diz algo muito profundo, que o universo teve um ponto de início no tempo. Nos momentos seguintes ao Big Bang, formaram-se as regras do universo e as estrelas. Uma das regras mais importantes é a lei da gravidade. Depois do Big Bang, o universo estava em expansão. Mas algumas partes eram mais densas que as outras. Essas partes mais densas começaram a se contrair devido à gravidade e formaram as galáxias. Bolsões de gás dentro das nuvens que se contraíram formaram as estrelas, pois se contraíram ainda mais do que as nuvens de gás. Foram precisos centenas de milhões de anos para a formação da primeira galáxia. Não sabemos quando aconteceu. Vemos galáxias formadas um bilhão de anos após o Big Bang. Vemos os primeiros objetos 500 milhões de anos após o Big Bang. Então, sabemos que os primeiros objetos surgiram nesse período. Mas ainda não chegamos a um tempo em que não houvesse nenhuma galáxia. Para entender as galáxias longínquas, precisamos decifrar os mistérios da Via Láctea, o nosso lugar no universo. É difícil enxergar a estrutura de nossa galáxia, pois estamos dentro dela. Há limites ao que conseguimos ver dessa perspectiva. Além disso, poeira e gás bloqueiam nossa visão e não vemos muito longe na galáxia, nem em muitas direções. A Via Láctea é uma galáxia espiral com um diâmetro de 100 mil anos-luz e um núcleo compacto com 3 mil anos-luz. A maioria das galáxias é menor. A Via Láctea e muitas outras galáxias são como cidades, com um núcleo central denso e bairros menos densos. Nas galáxias espirais como a Via Láctea, o trajeto do centro aos subúrbios, assemelha-se a uma viagem por uma rodovia. As estrelas em nossa galáxia orbitam o centro. Estamos a 30 mil anos-luz dele e demoramos 250 milhões de anos para completar a órbita. As estrelas movem-se em sua órbita, mas o que causa os belos braços em espiral? São como uma onda de densidade, uma área em que as estrelas estão mais densas, mais compactadas do que no resto da galáxia. Algumas estrelas entram nas ondas de densidade, outras saem, mas a onda permanece. É como o trânsito congestionado na rodovia. Se algo faz uma estrela mover-se mais devagar, as outras também se movem mais lentamente, e surge um congestionamento. As galáxias parecem formar ondas de densidade naturalmente. Há 2 milhões e 500 mil anos-luz de distância. Uma galáxia gira, lançando um olhar atento em direção à Via Láctea. É a companheira de nossa galáxia. Nossa maior vizinha e maior ameaça. É chamada de M31, mas nós a conhecemos como Andrômeda. Andrômeda é do mesmo tamanho que a Via Láctea, 100 mil anos-luz de diâmetro. É uma galáxia espiral com formação de estrelas menos ativas do que na Via Láctea, mas são bem similares. Andrômeda resultou de galáxias menores que se uniram ou interagiram. Essa pode ser a causa do núcleo duplo de Andrômeda. Dois grandes conjuntos de estrelas situados em seu centro. Durante séculos, temos observado nossa vizinha de um trilhão de estrelas. Textos persas do século X mencionam uma nuvem pequena nos céus. Mas naquela época, não havia como saber que Andrômeda era uma galáxia a 2 milhões e 500 mil anos-luz de distância. É o objeto mais distante que pode ser visto a olho nu. A Via Láctea pode absorver o impacto da colisão com uma galáxia anã. Mas o inevitável encontro com Andrômeda transformará para sempre a paisagem galáctica nesta parte do universo. A gravidade, a força mais presente no universo, é o que faz Andrômeda e a Via Láctea se aproximarem cada vez mais. Algum dia, no futuro distante, as duas imensas espirais irão colidir. A Via Láctea e Andrômeda, a grande galáxia mais próxima, se aproximam a uma velocidade estonteante, mais de 100 quilômetros por segundo. Estão muito distantes agora, mas em alguns bilhões de anos, irão se encontrar. E por isso, a colisão é iminente. É provável que as estrelas não colidam fisicamente, pois há espaço demais entre elas. Mas o encontro com Andrômeda transformará a Via Láctea. Algumas coisas cairão no buraco negro central. Algumas estrelas serão lançadas no espaço. O firmamento noturno mudará dramaticamente. Não é muito fácil entender o movimento constante das galáxias longínquas, nem a escala de tempo envolvida. Andrômeda está perto o bastante da Via Láctea para que a atração gravitacional as aproxime. Mas quase todas as galáxias longínquas que vemos estão se afastando de nós. Na experiência comum da explosão de uma bomba, tudo o que explode se afasta do centro. Será que o centro do universo é vazio? Será que as galáxias se afastam da explosão original? Não. Isso é surpreendente. Em nosso universo, é o espaço que se expande. Cada pequena área, como o espaço entre minhas mãos, tem uma pressão para se expandir. Essa expansão, detectada pelo astrônomo Eden Hubble, criou a base para a astronomia moderna. O universo expande-se no tempo, e o próprio espaço está se expandindo. Vejamos um exemplo. Temos um universo hipotético com bolas de ping-pong que são as galáxias neste fio de borracha. Se eu expandir o fio, todas as galáxias se afastam umas das outras. Viu isso? Na verdade, se concentrarmos a atenção nesta galáxia, as que estão mais distantes dela, movem-se mais depressa do que as mais próximas. Porque há mais espaço, há mais fio entre esta aqui e as mais distantes, do que entre esta e as mais próximas. Neste sentido, este é um bom modelo para a observação de Hubble. A cada instante, as galáxias mais distantes movem-se mais depressa do que as mais próximas. Nenhuma galáxia pode afirmar que é o único centro do universo. Da perspectiva desta, todas as outras se afastam. Mas, se eu estivesse nesta, também acharia que todas as galáxias estão se afastando. Em qualquer galáxia, você enxergará as outras se afastando. Em um universo que se expande de modo uniforme, nenhuma galáxia pode dizer que é o único centro do universo. Nos tempos antigos, pensava-se que a Terra era o centro de todo o universo, e que os planetas e o Sol orbitavam a Terra, que as estrelas giravam ao redor da Terra. Depois vimos que o Sol é uma de muitas estrelas, e percorre o universo que conhecemos. Hubble afirmou que nosso planeta é um dentre muitos, que nosso Sol é uma de muitas estrelas, e que nossa galáxia é similar a muitas outras. Nossa visão de mundo e lugar no universo mudou ao pensar que nossa galáxia é uma galáxia comum. Qual é nossa comunidade galáctica? Vamos conhecer o Grupo Local de Galáxias, um grupo que não para de crescer. Nosso Grupo Local de Galáxias tem cerca de 30 galáxias. A Via Láctea e Andrômeda são as duas galáxias dominantes. As outras do grupo são pequenas ou anãs. Cada galáxia tem várias pequenas galáxias satélites, que estão sob seu jugo e a orbitam. As grandes galáxias influenciam-se mutuamente. Então, as pequenas galáxias orbitam as grandes, que orbitam uma ao redor da outra, formando um grupo de 30 galáxias, que orbitam ao redor de um centro comum de massa. As mais famosas anãs de nosso grupo são duas galáxias conhecidas como a Grande e a Pequena Nuvem de Magalhães. Os cientistas pensam que as nuvens orbitam a Via Láctea devido à força gravitacional de nossa galáxia. A gravidade funciona nos dois sentidos. E os cientistas acreditam que a força dessas nuvens distorceu partes da nossa galáxia. Após medirem a energia emitida pelas estrelas nas nuvens de Magalhães, os astrônomos deduziram que são formadas de matéria diferente da de nossa galáxia. As nuvens são mais ricas em hidrogênio e hélio e possuem menos metais do que a Via Láctea. Os cientistas creem que as estrelas nas nuvens são mais novas. A dança gravitacional entre as nuvens e a Via Láctea já dura bilhões de anos. Enquanto isso, uma batalha ainda mais misteriosa ocorre no centro da Via Láctea. Na direção do centro de nossa galáxia, depois de toda a poeira, gás e estrelas mais antigas, encontra-se algo tão aterrorizante que as regras normais de tempo e espaço deixam de operar. Espreitando no centro da Via Láctea e talvez em todas as galáxias longínquas, existe um monstro imenso e insaciável. Do qual nada pode escapar. Existe uma região no núcleo da Via Láctea de onde nada escapa. É o ponto sem volta. Um gigantesco buraco negro. Um buraco negro é um objeto astrofísico com tanta massa em tão pouco volume e de gravidade tão forte que nem a luz tem energia para escapar. Os buracos negros surgem quando uma estrela explode no fim da vida. e o núcleo da estrela desaparece em um buraco negro. Também existem buracos negros enormes no centro das galáxias. Os buracos negros teriam em torno de 4 milhões de vezes a massa do nosso Sol. As vezes os buracos negros engolem estrelas causando terríveis explosões de raios gama. Para emitir um raio gama um objeto tem de estar a bilhões ou trilhões de graus centígrados. Então vimos algo incrivelmente quente. Algumas galáxias estavam a 10 bilhões de anos-luz. Os raios gama brilharam tanto que se alguém usasse binóculos e olhasse para a área do céu na hora certa poderia ver o brilho luminoso dos raios gama. Usando binóculos veria algo do outro lado do universo a 10 bilhões de anos-luz. consegue imaginar que explosão foi essa? Se há um imenso buraco negro no centro de nossa galáxia pode haver buracos similares no centro de todas as galáxias longínquas. recentemente olhamos as galáxias vizinhas e vimos que os buracos negros que existem no centro delas tem milhões ou bilhões de vezes mais massa do que o Sol. Esse parece ser um aspecto comum das galáxias. os buracos negros engolem matéria. Mas acredita-se que menos de meio por cento de nosso universo seja formado por matéria observável como estrelas planetas gás e poeira. Então de que é feito o restante da criação do Big Bang? O que preenche as galáxias longínquas? Os cientistas pensam que é uma substância misteriosa a matéria escura. A matéria escura é algo fantástico. Sabemos que existe e que exerce atração gravitacional. Um dos indícios mais fortes de que a matéria escura existe é o fato de as galáxias espirais girarem mais depressa do que girariam se não houvesse matéria invisível para acelerar a rotação. A matéria escura Richard Ellis professor da Caltech é pioneiro em uma nova técnica que cria um mapa tridimensional do universo incluindo a matéria escura. Este é o primeiro sinal de dados dinâmicos de que há muita matéria escura no universo. Detectamos a matéria escura por um fenômeno surpreendente previsto por Einstein e usado pela astronomia atual a lente gravitacional. A matéria escura curva a luz que a atravessa como se fosse um vidro curvo. A luz é curvada pela matéria escura e onde vemos essa curvatura dos raios luminosos podemos inferir que há muita matéria escura. Não vemos a matéria escura. Ela não brilha nem reflete a luz mas inferimos sua presença pela curva dos raios de luz que saem das áreas de matéria escura. Sabemos que ela está ali. Podemos fazer mapas de sua distribuição mesmo que não possamos vê-la diretamente. Outra vantagem da lente gravitacional é ser uma lente de aumento. Olhando através dela as coisas ficam maiores e mais brilhantes. É como se fosse um telescópio natural no espaço. Então se você pensar sobre isso é como um telescópio no espaço. A matéria escura desempenha um papel central no nascimento e na evolução das galáxias. Mas outra força escura é responsável por seu crescimento. Na escala cósmica as galáxias afastam-se de nós devido à contínua expansão do universo. Se o universo está se expandindo o que o impele? A resposta atual dos cientistas é uma misteriosa energia escura. A energia escura é mais estranha do que a matéria escura. A energia escura faz com que o universo se expanda cada vez mais depressa conforme o tempo passa. A expansão que vem desde o princípio do universo acelerou-se nos últimos bilhões de anos porque a energia escura que impele o movimento aumentou no decorrer do tempo. A força gravitacional que mantém as galáxias unidas diminui à medida que aumenta o espaço que as separa. em vez de a força gravitacional ser responsável por desacelerar a expansão do universo a energia escura está acelerando essa expansão e tem feito isso há 4 ou 5 bilhões de anos. Daqui a um trilhão de anos talvez saibamos qual o destino do universo e qual o impacto dos buracos negros da matéria escura e da energia escura sobre o futuro da humanidade. quando uma estrela se aproxima de mais de um buraco negro no centro de uma galáxia longínqua surge o caos essa descoberta veio através do Galex o explorador da evolução das galáxias O Galex é um telescópio ultravioleta ou seja ele observa o universo por meio de ondas ultravioletas esses comprimentos de ondas são muito sensíveis ao estudo da formação de estrelas em galáxias com metade da idade do universo há bilhões de anos porém também procuramos no ultravioleta os clarões que ocorrem quando uma estrela cai em um buraco negro A estrela não pode mais se sustentar é destruída e o gás contido nela mergulha no buraco negro Parte do gás é ejetada do sistema em alta velocidade mas parte do gás mergulha no buraco negro onde é aquecido a temperaturas altíssimas liberando um clarão de radiação ultravioleta e raios X Como o Gálex Suvi Ghezari e outros pesquisadores podem observar tudo o que ocorre há 4 bilhões de anos-luz Os telescópios espaciais Gálex Hubble e Spitzer logo terão um companheiro projetado para captar imagens de galáxias longínquas O telescópio espacial James Webb será lançado em 2013 e irá explorar o espectro infravermelho Com o telescópio Webb os cientistas esperam ver através da poeira e das estrelas que bloqueiam a visão do centro da Via Láctea para obter um quadro mais completo de nossa galáxia e de todas as galáxias longínquas O telescópio espacial James Webb difere do Hubble em dois pontos é mais potente pois tem um espelho maior e funcionará com ondas infravermelhas mais longas O que os telescópios Hubble e Webb têm em comum é que podem ver além da turbulência atmosférica que impede os astrônomos de obter imagens perfeitas de 99% dos céus A atmosfera da Terra é turbulenta por isso a imagem das estrelas chega com pouca nitidez sem a atmosfera veríamos as estrelas como pontos de luz perfeitos mas a luz é distorcida ao passar pela atmosfera e vemos um borrão indistinto Há dois modos de resolver isso Um modo é ir ao espaço O outro é fixar o telescópio ao solo de forma a remover os efeitos da turbulência Essa tecnologia é a ótica adaptativa A ótica adaptativa mede a imagem de uma galáxia pelo modo como sua luz reflete outro objeto iluminado como uma estrela brilhante próxima A ótica adaptativa requer uma estrela brilhante pois são feitas mensurações milhares de vezes por segundo A maioria das estrelas não brilha o bastante Observatórios como o Keck no Havaí usam raios laser para criar a luz necessária para as fotos Pode-se apontar para qualquer parte dos céus e em vez de 1% pode-se ver todo o firmamento com alta resolução e imagens muito nítidas As imagens são 10 a 20 vezes mais nítidas do que sem a ótica adaptativa Essa é mais uma tecnologia projetada para trazer o fantástico domínio das galáxias longínquas ao alcance da Terra O universo contém muitos corpos maiores do que o pequeno planeta Terra Maiores do que o sistema solar Maiores do que nossa galáxia Pensar que a Via Láctea é uma dentre bilhões de galáxias no universo observável nos dá a noção de que existe algo muito maior do que o nosso pequeno planeta Terra Este é o nosso lugar no universo Um pequeno grão de areia perdido nesta imensidão Um minúsculo oásis de vida verde azulado flutuando em um vasto universo de galáxias longínquas Eo oi 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 Obrigado.